Muito bem, hoje nós vamos falar de um filósofo muito interessante chamado Levinas. Estou aqui com a síntese do Giovanni Reale, vamos trabalhar algumas ideias aí focando, claro, na filosofia do autor e não propriamente na sua biografia. Se a gente for entrar na biografia dele, vai ser enorme, já que ele morreu com 89 anos. Mas a gente vai falar um pouquinho também da vida do Levinas, certo? Ele é um pensador aí de ascendência judaica, mas viveu boa parte da sua vida e foi naturalizado ali na França. Então eu vou repassar um pouquinho da biografia dele para a gente começar a falar do que interessa, que é a filosofia deste mesmo autor. Emmanuel Levinas nasceu na Lituânia em dezembro de 1905. Seu pai era papeleiro e livreiro. E desde muito jovem, o Levinas teve meios de familiarizar-se com os grandes escritores da literatura russa. Você tem o Dostoiévski, o Pushkin, o Gogol, entre outros. Com 12 anos, então você já vê que a influência do cara aqui é boa nesse sentido, né? Um cara que já tem influência dos grandes clássicos aí da literatura russa, vai se tornar deveras um grande filósofo. Com 12 anos, está Nalcani, adolescente, e testemunha ali a Revolução Russa. Em 1923, o Levinas se transfere para a França e em Estrasburgo segue os cursos de filosofia. Ele remonta a esse período de amizade com o Maurice Blanchot. Sucessivamente, em 1928 a 1929, o Levinas dirige-se para Friburgo, na Briscovia, para assistir os cursos de nada mais, nada menos que Edmund Rousseau. Não é o Russell, tá? Lógico. Aqui a gente está falando do filósofo Edmund Rousseau. Eu falo filósofo, o Russell é filósofo também. Bom, mas para mim Edmund Rousseau é o verdadeiro filósofo aqui, mas tudo bem, né? Em Friburgo, teve meios de conhecer também o Heidegger, que, por assim dizer, foi aluno do Rousseau. Tanto de um quanto de outro, o Levinas, não Fibon, estará entre os primeiros a tornar conhecidas as obras e pensamentos desses dois autores na França. Ele traduz, juntamente com a senhorita Pfeiffer, as meditações cartesianas de Rousseau, também relativo aí à obra do Heidegger, Ser e Tempo. Foi muito importante para a formação aí do filósofo Levinas. Aí ele vai falar aqui dos estudos a respeito do Heidegger, né? E uma coisa interessante que o Reale coloca aqui é que o Levinas jamais desconheceu sua dívida em relação ao Heidegger. Aquela coisa da existência. Não é existencialismo propriamente em Heidegger, mas a existência, vamos colocar dessa forma. Ainda estou devendo um vídeo aqui no meu canal especificamente sobre Heidegger, mas vocês já devem conhecer um pouquinho desse autor, já falei algumas vezes nele. E aí ele coloca assim, Todavia, apesar do Levinas reconhecer a dívida que ele tinha com a filosofia do Heidegger, ele não conseguiu perdoar o Heidegger por seu comprometimento com o nazismo. Então o Levinas era um pensador, convenhamos aí, um pensador de ciência judaica. E, bom, foram justamente os judeus que foram perseguidos pelos alemães naquele período. O Heidegger apoiou o nazismo, né? E assim dirá o autor aqui, o Levinas. A muitos alemães se pode perdoar, mas há alemães aos quais é difícil perdoar essa questão aí do envolvimento com o nazismo. E é difícil perdoar o Heidegger. E quando o Levinas vai olhar para a filosofia do Heidegger, ele vai perceber, não só da filosofia do Heidegger, mas da filosofia, melhor dizendo, do ocidente em geral, ele vai perceber essa insistência em se descobrir, a ontologia do estudo do ser. E ele, observando isso, ele constata que essa busca a respeito do estudo do ser deixou de lado o próprio ser em sua concreção. Por isso que ele vai dizer que a filosofia primeira, ou a ciência primeira, deveria ser a ética, né? E não a ontologia. Mas, enfim, sobre Heidegger ele tem, evidentemente, esse impasse. Depois da guerra, o Levinas dirige a escola normal israelita oriental. E, a partir de 1957, ele comenta o Talmud, no decorrer dos colóquios dos intelectuais hebreus-franceses. É muito importante a gente entender esse ponto também. O Levinas teve grande influência da tradição judaica, da tradição talmudica. Falar, ele reconhece isso não tão enfaticamente como tu deveria, porque a gente logo percebe, pra quem conhece a Bíblia, que conhece o cristianismo, não que o Levinas fosse efetivamente cristão, mas que a própria cristianismo se vale da tradição judaica, evidentemente, claro. Então, Levinas, quando você observa a ética dele, você vai perceber que ela tem muito, mas muito mesmo, dessa tradição bíblica. Então, assim, né, ele teve esse envolvimento aí, esse estudo, né, do Talmud. Na sua obra Totalidade Infinito, que saiu em 1961, você tem essas apreensões. Também ainda, na biografia dele, ele ensina primeiro na Universidade de Portier, e depois, a partir de 1967, ele ensina na Anterre. Desde 1973, foi também professor em Sorbani. E de 1974, a gente tem aí a sua obra Diversamente... Pode ser um pouco estranho o título em português, porque ele é originalmente francês, mas é mais ou menos assim, Diversamente, de Ser ou Para Além da Essência. E de 1982, é a obra de Deus que vem à ideia, tá? E aí, o Levinas morre em 1995. Então, vamos verificar agora, mais especificamente, a sua filosofia, que é o que nos importa. Na sua obra Teoria da Intuição na Fenomenologia de Rússio, que é de 1932, a gente pode, inclusive, considerar esse o primeiro livro francês que faz referência à obra de Rússio. E aí, ele vai colocar que a fenomenologia oferece um método para a filosofia. E é uma reflexão, tem, inclusive, um vídeo aqui no meu canal sobre Rússio, hein? E na opinião de Levinas, é uma reflexão sobre si mesmo que quer ser radical. Ele até fala aqui, ó. Ela não leva em conta apenas aquilo que a consciência espontânea intenciona. Aquela coisa do... A consciência é uma seta para fora, né? É um fluir para fora. Mas pesquisa tudo aquilo que foi dissimulado na mira do objeto. Na fenomenologia, o objeto é restituído a seu mundo e a todas as intenções esquecidas pelo pensamento que nele se energia segundo um modo de pensar concreto. Muito interessante isso, né? Tem uma obra também do Levinas que é chamada De Existão à Existência. É publicado depois da guerra, tá? Em 1947, com o cenário do pensamento de Heidegger. E aí o Levinas analisa a noção de A e de Existe. E mostra como um existente surge e emerge da existência neutra, anônima e impessoal. Você tá vendo que já tem um caráter aqui muito imanentista da coisa. Mas enfim. Então nessa obra, ele escreve que o A e o Existe é o ser em geral. É a experiência do não sentido, ou melhor, a experiência do ser como não sentido. Como não sendo o ser de nenhuma coisa em um horror do vazio. E o existente sai da existência, o sensato nasce não da angústia, como diria o Heidegger, né? Porque ele já tá tentando superar o Heidegger aqui. Mas muito mais quebrando a neutralidade do ser. O ser, a realidade, é puro, não sentido. Vai dizer ele aqui. Quem tem sentido e quem dá sentido é o existente, a saber, o homem. E o existente destaca-se de uma realidade amorfa, rompe com o A existe, que é o ser, aquilo que existe. Muda de significado apenas na relação inter-humana, unicamente na epifania da face do outro. Então essa concepção da face do outro é muito importante para o Levinas. Porque é a partir daí que ele vai formar a sua ética. Importa o outro, importa a alteridade. A face do outro nos vem ao encontro e nos diz. Tu não matarás. Basicamente essa é a apreensão do Levinas. Isso faz muito sentido à sua própria época, em seu próprio contexto. Já que ele viveu num período de grande perseguição da Segunda Guerra Mundial. A megalomania dos poderes políticos em fazer engenharia social, em controlar e dominar. Então tudo isso faz muito sentido. Uma ética pautada no outro. Uma ética pautada agora na relação com o próximo. Que é extremamente bíblica, extremamente judaica, extremamente talmúdica. Para vocês terem uma ideia, vamos definir aqui dois conceitos. O outro e depois o conceito de alteridade. Para Levinas, a ética é a filosofia primeira, como eu já coloquei. Muitos dirão, a filosofia é o amor à sabedoria. Amigos do saber, amor à sabedoria. Só que Levinas vai dizer o que é o contrário. A verdadeira filosofia seria a sabedoria do amor. Assim como a Bíblia, no Novo Testamento, diz que a verdadeira fé arde pelo amor. Porque você pode ter fé. E Tiago mesmo, o apóstolo, o irmão de Jesus, aliás, dirá que os demônios também creem. Claro que é por evidência direta, já que eles têm esse contato. Os sobrenaturales fazem parte desse mundo. Então, ter fé, necessariamente, não é também uma grande coisa se isto não tiver obras. Só que a obra para Tiago é justamente aquilo que é amor para Paulo. O amor e as obras aqui se vinculam entre si, no ponto de vista cristão. Muita gente fala que Tiago e Paulo são contraditórios, mas não nesse sentido. Para mim, nunca foi, na verdade. Então, o que é obras para Tiago? É amor para Paulo. Porque a verdadeira fé age pelo amor, certo? Amor no sentido, evidentemente, da caridade, do favor e merecido, da graça. Aliás, o elemento graça, que significa favor e merecido, do ponto de vista da religião, quando tomado, não só no aspecto teológico, mas filosófico, ele entra aqui, de forma muito poderosa, na ética do Levinas. Então, isso vocês vão entender, vai ficar bem claro. Inclusive, para fazer essa distinção entre aquilo que nós chamamos de impunidade e aquilo que nós chamamos de graça barra favor e merecido. Muita gente acha que graça cristã significa impunidade. Muita gente confunde isso de uma maneira muito grosseira, por não entender, de fato, esse conceito. E eu vou tentar explicar aqui e resolver esse paradoxo entre graça e impunidade, juntamente com a ética do Levinas. Vamos ver se vai dar certo. Então, você já entendeu que, assim como a fé age pelo amor para Paulo, para Levinas, a filosofia verdadeira é aquela sabedoria do amor. Assim como a epístola de João diz que Deus é amor, significando dizer que toda a concepção que a gente pode atribuir a Deus, embora isso seja algo meio ousado da nossa parte, mas daquilo que a gente tenta, daquilo que foi revelado, digamos assim, a gente pode colocar que tudo está no âmbito do amor. Ah, quem conteste isso, quem discorde isso, não é o meu caso, eu acredito que é assim mesmo. Então, a justiça, a misericórdia, a bondade, tudo está na esfera da essência divina, que é o amor. Por isso que Deus é amor, Ele não tem amor, Ele é isto. Agora, eu não estou falando do amor no sentido bioquímico, tá? Muita gente que vem com essa argumentação materialista, de imanetizar tudo até mesmo, esse caráter essencial de cunho qualitativo, não de cunho quantitativo. Então, quando você tenta quantificar a qualidade, aí você entra em problemas enormes, do ponto de vista até de reduzir a criatura a termos puramente quantitativos. Isso é péssimo, isso é terrível. E, assim, essas pessoas aí que fazem recortes da realidade pautada na sua própria ciência, se o cara é neurocientista. Então, ele faz um recorte da realidade pautada na sua ciência, e para ele a qualidade se reduz à quantidade. E aí você cai em tremendos, não paradoxos, mas em tradições efetivas, né? Da sua relação com o mundo. Porque você está reduzindo a realidade, a sua concepção recortada da ciência que você se especializou. Isso é um absurdo, né? Ah, mas essa é a minha visão. É uma visão reduzida. É a sua visão. Ok, mas é uma visão completamente reduzida. Porque amor não se caracteriza só pela sensação pautada na bioquímica. Pelo amor de Deus, não larga de ser burro, gente. Por favor. A concepção do que é amor do ponto de vista filosófico é muito maior do que isso. Tem a ver com o caráter da ação, mas não só no sentido pragmático. Em sentido profundo, efetivamente, porque tem vários contornos. Tem N variações aí para você aplicar a ideia de amor, e não só no contexto propriamente da bioquímica ou das moléculas. Então, isso precisa ficar entendido claramente. A filosofia é a sabedoria do amor. Certo? Porque ela trabalha com a ideia do etos. Aí ele vai dizer aqui, ó. O outro não pode ser transformado em objeto de si, como supostamente faria a metafísica tradicional, a ontologia. Ou a própria redução que hoje se tem, né? Porque nem sequer se atribui à ideia do estudo do ser, mas agora você tem a redução da própria criatura, do ponto de vista aí, de novo, do quantificável. A responsabilidade com o outro, dirá Levinas, precede qualquer busca objetiva da verdade, ponto. Essa é a questão. Porque nós estamos falando daquilo que é captável, daquilo que precede a busca objetiva da ciência. Então, o primado da ética vem da experiência do encontro com o outro. E esse encontro com o outro, dirá Levinas, aí está uma relação irredutível. Certo? Você não pode querer reduzir essas coisas a questões puramente matemáticas. Não dá pra fazer isso. Essa relação, dirá ele, é irredutível. Alguns padrões você pode encontrar. Você não pode prevê-los, porque eles não podem ser calculados, efetivamente. Por isso que é irredutível. E quando a gente fala de alteridade, aí entra um elemento muito importante. A entidade com a qual uma identidade é construída, a gente pode chamar de alteridade. Então, a alteridade é a capacidade de distinguir entre eu e o não eu. Também é assumir as diferenças. Certo? A alteridade é um conceito mais restrito do que diversidade e mais extenso do que diferença. Isso aqui quem fala é o Abagnano, quando ele vai trabalhar esse conceito na história da filosofia. A alteridade é um conceito mais restrito do que diversidade, então não é necessariamente diversidade. e é um conceito mais extenso do que diferença, então não é necessariamente diferença. Diversidade pode ser numérica, mas a alteridade não. Está vendo? Essa coisa de achar que a alteridade é diversidade, você quantifica isso? Não, a alteridade é, na verdade, a capacidade de distinguir entre um e o outro e não é necessariamente numérica. E a diferença implica a determinação da diversidade. A alteridade não é necessariamente isto. A alteridade é um conceito que é muito trabalhado na filosofia de Patão, de Plotino, de vários autores, e, claro, entra aqui na visão também do Levinas ao seu próprio modo. Então é importante a gente entender o conceito de alteridade, inclusive em Hegel também aparece, claro, o conceito de alteridade parece muito forte na fenomenologia rebeliana. Você já entendeu dois conceitos importantes para Levinas? A ética é a filosofia primeira, no caso dele, dirá a relação com o outro e também a questão da alteridade. Então, dois pontos aqui que eu julgo fundamentais. E aí o que acontece? A ética de Levinas não é kantiana e tampouco pautada naquilo que a gente chamaria dos pensadores contratualistas. Thomas Hobbes, Rousseau, Locke antes dele. Não. Essa ética não é no sentido retributivo do toma lá da cá, que tem a ver um pouco, não necessariamente, mas tem esse vínculo com a ideia de um mero contrato que você tenha do ponto de vista de uma sociedade. Isso pode ser um pouquinho diferente em Rousseau, porque Rousseau vai falar do bom selvagem, entre aspas, que é uma questão também muito duvidosa. Mas o que acontece aqui é que a ética de Levinas, como a gente já viu com o conceito de alteridade, é pautada nisto, na diferença. Onde o sensível viria antes do racional, ou seja, você capta isso da sua relação na face do outro. O outro é parecido, é interessante essa dualidade, essa ambiguidade, melhor dizendo, e essa dialética, porque o outro é parecido comigo, isso é fundamental, ele faz parte da mesma espécie, mas ele também é diferente. Então você tem esse caráter da similaridade e da diferença. O encontro do eu com o outro significa aquilo que a gente chama, portanto, de inter-relação e da ideia, portanto, de rosto. o rosto para Levinas é um modo como o outro se apresenta ultrapassando a ideia do outro em mim, porque eu tenho uma ideia a respeito do outro, mas o outro ele se apresenta de uma maneira que de fato transcende a ideia mesma que eu tenho dele. A ideia que você tem de mim e o que eu tenho de você é uma coisa. O que você é efetivamente é uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa, entende? É nesse sentido que ele está falando. E aí também entra aquela questão da linguagem, até no sentido de ir contra o solipsismo, porque você tem um encontro somado ao signo. Você pode pensar, por exemplo, naquele rico debate a respeito de natureza e convenção que aparece em Platão e mais modernamente aparece no grande solipsista do século XX, o filósofo Wittgenstein, que é, de certo modo, um convencionalista, pelo menos o segundo Wittgenstein. Bom, mas do ponto de vista socrático, e talvez esse seja o que o Levinas admita, pelo menos aparentemente sim, quem for especialista no Levinas poderá dizer, mas me parece que ele admite um caráter também da natureza somado à convenção. Há uma dialética que redunda nessa linguagem. Não é só convenção, pelo amor de Deus, mas também na sua natureza. Certo? Daí a ideia da captação do rosto do outro antes da racionalização propriamente dita. Mas é também uma questão bem complexa isso aqui, você precisaria se aprofundar muito no autor para saber esses pontos mais nebulosos. O fato é que o outro não é um dado informacional e tampouco um mero objeto, é sobretudo um ser irredutível dada a sua alteridade. A face do outro supera a ideia do outro que tenho em mim, que é chamada de imagem plástica que nós temos dos outros. É uma redução que nós temos a respeito dos outros, na verdade. Porque nós precisamos fazer isso e automaticamente a gente faz isso inconscientemente, talvez. Mas a partir do momento que você vai conhecendo mais uma pessoa, você vai percebendo que ela é algo a mais do que você pensava. Os casados que o digam. A ética subsiste na relação com a face, pois ela é imediatamente moral. Moral sim em termos éticos. A face do outro tem significado por si mesma, impõe-se para além do contexto físico e social. O outro não é um personagem, eu poderia até colocar dessa forma, o outro não é um personagem dentro do contexto que você imagina a respeito da vida. Você é o personagem principal e os outros são nero-coadjuvantes. Olha que lindo, não é isso? A vida real não é assim. No filme, você tem o personagem principal, você tem os coadjuvantes. Ok, faz parte, é uma história contada. Mas na vida real não é assim. As pessoas não são coadjuvantes da sua vida. Isso é ridículo. Mas essa é a métrica de gente narcisista e psicopatas de plantão, inclusive na política. para eles, as pessoas são mero-coadjuvantes, que eles usam ao seu pé o prazer. Inclusive o povo é esse grande coadjuvante dos personagens principais dessa novela política. E a vida real não é isso. Isso aí é fantasia burlesca dos narcisistas. Porque você é pior ou melhor dentro da capacidade e da profissão que você exerce. E não por conta da sua fama e do glamour que envolve isso. É como a Bíblia diz, essas pessoas são cegas e nuas. Pobres, cegas e nuas. E é preciso que elas tirem as camas dos olhos para verem a realidade da vida. Elas acham que realmente o glamour delas as confere maior autoridade. Até para falar de coisas que elas nada entendem. A autoridade não é isso, meu amigo. Nunca se viu no mundo, para aqueles que são pensadores sábios, como diriam os estoicos, de que há uma relação necessária entre glamour e sabedoria e autoridade. Não, se há, há entre sabedoria e autoridade, não com glamour. Isso é ridículo. Enfim, isso se vê também, repito, na política. É claro que existe esse peso de importância e desimportância, mas isso varia de contexto para contexto, de situação para situação. É claro que o médico vai ser muito mais importante no hospital do que um engenheiro, convenhamos. Mas o engenheiro é mais importante na obra de um prédio do que um médico. É simplesmente uma questão contextual é tão óbvio isso que eu não sei nem o que eu estou falando, mas enfim, as pessoas não percebem por causa da ilusão deste suposto glamour. Bom, então vocês já estão entendendo aqui que a ética ela subsiste na face do outro, no sentido do encontro que você tem com o outro e que esse outro não é um coadjuvante da sua vida. Não é. Ele não é um cara que está fazendo um bico ali e aparece como um garçom no filme da sua história. Isso não é assim. A ética subsiste na relação com a face pois ela é imediatamente moral como já foi posto aqui em termos éticos. O outro não é um personagem dentro do contexto de terceiros. Levinas dirá de um modo um tanto enigmático que a face é aquilo que não pode tornar-se conteúdo captável pelo pensamento. É o incontível e te leva para o além. Lembrando que o incontível é o que não pode ser contido. A face do outro entra em nosso mundo como uma visitação. Ela me olha e se refere a mim. Ela me coenvolve. Isso aqui é muito importante. O prefixo aqui, o coenvolve é dar a ideia de companhia de simultaneidade. É uma relação. É o eu e o outro que gera a relação interpessoal. O outro me põe em questão e nessa esfera de pensamento o termo eu significa eis-me aqui. Também como isso tem uma conotação muito forte no contexto bíblico. Porque, por exemplo, Jesus coloca Deus na face do outro. É impressionante. Quando Jesus diz tive fome e me deste de comer tive sede e me deste de beber estava com frio e vestiste-me ele está dizendo olha, eu me coloco no lugar daquele necessitado. Quando você faz alguma coisa por aquele necessitado você está fazendo por mim. Eu que sou o Messias filho de Deus e tal, 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 tal. Estou assentado à destra do Pai e por aí vai. Não existe maior glória se a gente está falando de glamour aqui. Se você entende glamour por glória no sentido da profundidade espiritual que se vê nessa relação com Deus aí a gente pode até fazer uma vinculação dessa glória com o poder com a autoridade. Mas, do ponto de vista da mera vaidade não, tá? Aí já não dá pra fazer. Então, você percebe que esta glória máxima está no rosto do necessitado e quando você faz isso por ele você faz por Deus é impressionante isso, é um negócio assim, extraordinário porque agora você está dizendo na verdade fazendo a vinculação de uma ética que envolve Deus um indivíduo e um coletivo é exatamente isso que eu falo quando eu colocar a objetividade da ética num vídeo que eu fiz com um quadro negro eu trabalho essa ideia também um pouquinho eu sei que é uma situação no sentido de relação com o próximo muito idealizada a gente na vida prática não tem toda essa preocupação com o nosso próximo vamos ser realistas mas é aquilo, cara entre 0 e 1 há uma distância infinita tá? é aquela coisa do Zenão de Aleia entre o 0 e 1 há uma infinidade entre o 1 e o 2 também então o crescimento geométrico exponencial que há em você fazer uma pequena caridade às vezes do seu próximo já é muito maior do que 0 do que não fazer nada entende? às vezes você passa na rua e vê um cara quando já aconteceu comigo um cara com a plaquinha lá estou passando fome e você parar e falar pô, vou dar um lanche para esse cara isso já é infinitamente maior do que 0 e não existe de você um sacrifício tal de dar a vida por aquela pessoa simplesmente você ajudou ele com 5 realzinho para comprar um lanche sabe, isso já é infinitamente maior do que 0 então eu não quero também idealizar demais essa situação mas ao mesmo tempo você também não pode ficar numa situação totalmente cômoda de não fazer absolutamente nada porque caridade não vale nada segundo socialistas o que importa é a política se infiltrando ali para trazer igualitarismo a todo mundo igualitarismo claro na pobreza como geralmente acontece com a esquerda é claro que a política tem um papel fundamental no que se refere às relações humanas e à melhoria da vida das pessoas mais carentes quando a gente fala do welfare state o estado bem social aquela coisa keynesiana você entende que há necessidade também de ter essa preocupação social de cunho político e também do caráter constitucional relativo às leis tudo isso envolve essa relação que o Levinas daqui a pouco vai falar sobre isso mas a caridade a relação com o outro a responsabilidade com o outro também tem esse elemento fundamental e um sempre será maior do que zero ainda que você não alcance o dois ou três você não vai ser a madre Teresa de Calcutá eu também não sou isso mas se você pelo menos tiver um pouquinho a mais do que zero já é uma infinidade do que o nada entende é mais ou menos isso que eu quero dizer tem muita gente que fala que a caridade também é muito importante até mesmo para a saúde mental mas enfim não vou entrar aqui no mérito daquela vinculação espúria de dizer que caridade também é uma forma de egoísmo não vou entrar no mérito dessa questão isso aí deixa para um outro vídeo que eu acho um absurdo completo porque independente se isso faz bem para você fará bem necessariamente para o outro que é o que de fato importa bom então Levinas está dizendo isso o outro me põe em questão é uma sabedoria judaica aqui não é a coisa agnóstica ó a sabedoria que gera o demiurgo e blá 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 e coloca a coisa totalmente longínqua desvinculada às vezes até da própria caridade não no cristianismo a filosofia vincula-se ao amor necessariamente mas Levinas não está falando do cristianismo aqui de modo algum de novo a tradição dele é judaica não cristã então ele está vinculando na verdade essas coisas a relação comunitária que é muito oriental certo não ocidental ocidental tem uma coisa mais vinculada ao ego diferente do oriente mas o oriente também tem seus exageros convenhamos então a gente precisa pesar muito bem essa balança aí o eu significa eis-me aqui Isaías fala pra Deus eis-me aqui envia-me a mim dirá o profeta o eu como refém permite que no mundo haja piedade e compreensão perdão e proximidade você vê como isso é interessante a verdadeira ética vincula-se ao outro a ética bíblica sempre foi essa nunca deixou de ser depende do aristotelismo do platonismo interessa filosofia clássica é espetacular mas do ponto de vista ética do ponto de vista bíblico sempre foi isso aqui apesar dessa perspectiva ter conotação mais judaica talmúltica de certo modo também é uma crítica ao ocidente ela se aproxima pelo menos em parte a ideia de graça no cristianismo a saber favor e merecido aí fica a pergunta que eu faço aqui tal coisa implica impunidade já que não é uma ética retributiva porque o Levinas está falando aqui o seguinte olha da minha relação com o outro se eu faço bem ao outro eu não faço porque eu espero que o outro faça bem a mim porque isso é uma ética retributiva não é isso que a gente está preocupado eu não faço violência a você e você não faz a mim não a ética aqui é no sentido de um favor e merecido não importa se você merece ou não eu faço o bem não é uma questão recíproca só que muita gente dirá que graça ou favor e merecido ou essa apreensão religiosa redonda a impunidade que é uma confusão dos diabos o Levinas vai dizer o seguinte que minha responsabilidade em relação ao outro chega até o ponto que eu me deva sentir responsável também pela responsabilidade dos outros em relação a este outro mas não meramente deles para comigo mas deles para com outros daí a necessidade da formação das instituições e também do Estado porque se eu tenho uma relação de favor e merecido para com o meu próximo esse próximo terá com o próximo dele por aí vai não há relação de dois mas de três e muitos então eu tenho que me preocupar também da relação deste outro com os outros além de mim e não dele para comigo entende? e aí a necessidade portanto de instituições e também do governo o Levinas vai dizer isso de uma forma bem simples olha como ele define se tivéssemos existido em dois na história do mundo teríamos parado na ideia de responsabilidade mas no momento em que nos encontramos em três em muitos põe-se o problema da relação entre o terceiro ou os muitos deste modo graça não implica impunidade pois na esfera das relações humanas admitimos a ética do favor e merecido mas na esfera da justiça as instituições e o sistema jurídico com seu caráter punitivo é necessário é a mesma coisa que o Paulo vai falar se a gente for ver o apóstolo Paulo lá em Romanos 13 ele está falando a respeito da necessidade de um governo que tenha a espada na mão para punir os malfeitores e ele o fará dentro da legislação portanto com justiça porque está pautado uma lei uma constituição com pena de morte ou sem pena de morte vai depender de como é a constituição mas existe uma lei então não pode haver impunidade aqui a admissão do sistema jurídico o René Girard vai dizer o seguinte o sistema jurídico substituiu as operações sacrificiais em via de acabar com ciclos de vingança certo? porque a vingança é um sentimento muito forte muito poderoso e não deixa de ser legítimo mas a prática dela leva a destruição e não a justiça é legítima a vingança? o sentimento de vingança? sim mas a prática da vingança é legítima? infelizmente não porque ela vai levar sempre a mais e mais ciclos ininterruptos de violência e como acabar então com essa violência desse ciclo de vingança? sistema jurídico ou sistema sacrificial como era no passado isso segundo o René Girard há quem conteste isso eu acho que sinceramente eu acho que é muito mais profundo as motivações dessas questões voltadas às relações sacrificiais não é só no sentido de apartar o ciclo de vingança acho que tem alguma coisa a mais aí mas é uma questão de pesquisar a vida inteira pegar alguma conclusão eu tenho até uma série sobre o porquê dos sacrifícios de sangue e tal e foi bem intencionada pautada inclusive na obra do René Girard mas eu acho que tem alguma coisa a mais que precisa ser colocada futuramente quem sabe eu consiga interpretar melhor isso bom mas o sistema jurídico está aí para fazer esse papel não podemos de forma alguma sociedade não pode admitir impunidade aí fica aquela relação entre direita e esquerda a direita enfatiza mais o caráter do mal da impunidade a esquerda pelo menos a esquerda identitária ou a esquerda mais cultural vamos colocar assim depende também da visão de mundo de cada um mas ela admite a ideia dos direitos humanos quando o Lázaro o bandido o psicopata estava lá matando gente a esquerda estava dizendo vá lá hein a polícia olha os direitos humanos bababá não sei o que onde que entra a ideia de graça e onde que entra a ideia de impunidade aí que eu falo entre direita e esquerda podemos conceber a ideia de que o cristianismo em si faz uma síntese muito melhor disso do que essas duas alas radicais porque a extrema direita vai dizer que não bandido bom é bandido morto enquanto que a esquerda vai passar pano para bandido o champinha foi lá matou degolou a menina eles não ficam tão preocupados assim com as vítimas mas vamos lá abraçar o Algos é como o Drauzio Varela que foi lá no presídio vai lá ele não sabia disso consideremos mas foi abraçar lá o travesti que estuprou e matou uma criança e aí fica a questão caramba meu você está falando de graça de favor imerecido mas você está falando que a gente tem que abraçar o travesti que estuprou e matou uma criança não evidentemente que não é isso que eu estou falando mas a síntese do cristianismo é a seguinte vide paulo admita-se aí um governo uma constituição um estado que tem caráter punitivo que tem a espada nas mãos isso está admitido na fé cristã admita-se também isso é no aspecto jurídico agora no aspecto relacional admita-se aí a graça que é o favor imerecido também essas duas coisas tem que estar admitidas em via da fé que se professa no cristianismo e também na visão filosófica do Levinas que não tem vínculo com o cristianismo por que ele faz isso? simplesmente porque do ponto de vista relacional é como a relação de irmandade ou familiar uma mãe por mais que o filho seja um bandido criminoso ela tem um sentimento de misericórdia sobre aquela pessoa aquele ser miserável que provocou o mal então do ponto de vista da fé religiosa você pode eu estava vendo esse debate sobre essa questão de comemorar ou não a morte do Lázaro e algumas pessoas discutiram muito isso e do ponto de vista até católico você admite que você não pode comemorar a petição de uma alma que vai no sentido católico para o inferno para o lugar inferior sabe-se lá como que é esse inferno quero entrar aqui no mérito de como é o inferno mas enfim a petição da alma nunca pode ser comemorada por ninguém porque isso vai contra a graça divina vai contra a fé cristã literalmente se você comemora a petição da alma ao de alguém você é o diabo você não tem nada de cristão independente de que alma seja pode ser até o Fidel Castro agora do ponto de vista de que esse criminoso é capturado e ele é impedido de fazer males isso é legítimo que você possa comemorar entende? eu posso sim comemorar a captura de um bandido porque ele ia fazer males para outras pessoas inocentes que não merecem isso certo? então do ponto de vista jurídico é justo ele ser capturado ele ser resistido e ele ser morto porque resistiu à prisão do ponto de vista da relação com o próximo é uma relação aqui tirar aqui o cristianismo de favor e merecido eu fui salvo por Deus não porque eu mereço não é por obras não é por mérito meu então se eu sou salvo por Deus sem merecer confiando na obra perfeita de Jesus como diz o cristianismo eu também tenho que olhar para o outro com esse olhar não é porque ele merece que eu irei até ele para deflagrar que ele deve se arrepender dos seus crimes e se voltar a Deus então por isso é legítimo aquele trabalho que se faz nos presídios de capelania muita gente critica isso ah se o capelão da igreja tal vai lá pegar para presidiário que é assassino é homicida não pode é perda de tempo é psicopata não mas a bíblia não está pautada na psiquiatria nem na psicologia não meu amigo a orientação ali é que o capelão ele deve ir e pregar a bíblia para qualquer um para qualquer pessoa e quando ele o faz ele faz por fé acreditando que a pessoa pode mudar ele não está fazendo diagnóstico se o cara é psicopata ele não pode mudar porque tem um problema estrutural pouco importa ele está lá para falar se a pessoa vai aceitar ou não é ela na sua intimidade para com Deus se ela vai se arrepender é uma questão dela apenas dela tá então nesse sentido do ponto de vista da teologia você é legítimo que você pregue o evangelho até mesmo por champinha para qualquer um o Guilherme de Pado que diz que se converteu eu sei que a mãe da atriz que foi morta por ele fica indignada pelo fato do cara estar livre eu também acho que a impunidade acho que deveria ter muito mais tempo de punição nesse sentido infelizmente aqui no Brasil a gente tem muita impunidade primeiro que o sistema judiciário brasileiro está em frangalhos quando a gente olha para o STF você já desanima porque é um país que preza pela impunidade é um país que está conclamando as pessoas a cometerem crimes certo então não estou aqui falando de impunidade essa divisão é fundamental é fundamental impunidade não graça sim então essa distinção é importantíssima você tem que pagar pelo crime uma coisa é crime outra coisa é pecado também a gente tem que fazer essa distinção aí crime é aquilo que está pautado na carta magna de determinada nação o cara cometeu crime tem que pagar pelo seu crime acabou agora infelizmente se há impunidade se há leveza na punição do criminoso isso é um problema seríssimo então ficou entendido aqui deste modo graça não implica impunidade pois na esfera das relações admitimos a ética do favor de merecido mas porque não estamos admitindo o tomalada cá de modo algum mas na esfera da justiça as instituições e o sistema jurídico admitimos o caráter punitivo sim isso porque precisamos nos preocupar com a responsabilidade de um outro para com um terceiro e aí só voltando aqui para o real e vamos ver mais alguns detalhes da filosofia do Levinas para a gente finalizar esse vídeo a fase do outro não é um objeto que um pensamento pelo qual o outro é um dado um dado informacional não é um objeto capturável por uma verdade concebida como adequação o outro não é um dado que é agarrado como se pudéssemos estender as mãos sobre ele como se fosse um mero objeto talvez o outro se impõe como com sua irredutível alteridade o outro me olha e se refere a mim e se desfaz da ideia que dele tenham em mente escreve Levinas em totalidade infinito uma obra em grande parte dedicada a fenomenologia da face ele vai dizer assim nós chamamos de face o modo com o qual se apresenta o outro que supera a ideia do outro em mim certo? é o que eu já tinha dito o outro de fato supera a ideia deste mesmo em mim este modo não consiste em assumir diante do meu olhar a figura de um tema em mostrar-se como um conjunto de qualidades que formam uma ideia a face do outro destrói a cada instante e ultrapassa a imagem plástica que ele me deixa uma imagem como na foto vive sempre em um contexto a face do outro tem significado por si mesma impõe-se para além do contexto físico e social a face é significação e significação sem contexto girar ele o outro não é uma personagem no contexto talvez aqui possamos colocar o contexto daquele que olha esse outro em poucas palavras o sentido da face não consiste na relação com alguma outra coisa a face é sentido apenas para si por isso que ele diz tu és tu e assim comenta Levinas pode-se dizer que a face não é vista ela é aquilo que não pode se tornar um conteúdo captável pelo pensamento é o incontível como já coloquei antes e te leva para o além a face do outro sai do anonimato do ser e faz sair de tal anonimato aquela coisa do ser enquanto da ciência própria ontologia isso porque a relação com o outro é imediatamente ética entendeu por isso que a ciência primeira imediatamente ética é a relação com a face do outro é imediata assim como o Thomas Reed vai dizer que você tem que admitir certas convicções como o sentimento de dor e prazer a diferença de bem e mal e o mundo fora de mim até o testemunho da memória também o Levinas está colocando aqui que o encontro do outro já é uma admissão nesse sentido imediata isso já vem de imediato em você e é imediatamente ética por isso que ele coloca aqui a face do outro vem ao teu encontro e te diz tu não matarás e sem dúvida apesar da proibição pode haver um assassino claro quando a gente vê no mundo infelizmente mas a malignidade do mal reaparecerá nos remorsos da consciência do próprio assassino ele de fato não ficará ileso e isso não tem a ver com a mera convenção de uma constituição mas é algo muito mais profundo ainda que ele seja até mesmo um psicopata e aí o Levinas coloca que o outro me olha e se refere a mim a face do outro entra em nosso mundo ela é uma visitação literalmente ela vai falar do caráter da epifania esse conceito é muito interessante é uma visitação é responsabilidade ela me olha e se refere a mim a face e o cristianismo vai muito além quando coloca a face de Deus no outro impressionante isso a face de outro me impõe uma atitude ética é o pobre pelo qual posso tudo e ao qual devo tudo é assim que a face se subtrai a posse a face do outro afirmará Levinas me fala e me convida a uma relação que não tem medida comum com o poder que se exerce ainda que fosse prazer ou conhecimento a face do outro portanto me coinvolve como eu já coloquei antes me põe em questão torna-me imediatamente responsável a responsabilidade na relação com o outro se configura no pensamento desse autor como a estrutura originária do sujeito só isso a estrutura originária dele desde o início o estranho que não concebi nem dei a luz já o tenho nos braços e minha responsabilidade em relação ao outro chega até o ponto que eu me deva sentir responsável também pela responsabilidade dos outros e aí entra aquela coisa do Estado e da Justiça isso comporta a construção das instituições também do Estado a caridade inicial se acrescenta uma preocupação de Justiça e portanto a existência do Estado e da política a Justiça é uma caridade mais completa no sentido do sistema judiciário certo porque ela abrange todos não é só a relação de dois mas a relação entre muitos agora outra coisa aqui na obra adversamente que ser ou para além da essência Levenas chega a ver a responsabilidade pelo outro uma designação a responder pelo outro uma expiação pelo outro na substituição do outro a esse respeito Levenas afirma o sujeito é refém e pouco mais adiante ele diz o termo eu significa eis-me aqui respondendo por tudo e por todos e é apenas no meio da condição de refém que o mundo pode haver aquilo que ele tinha colocado piedade compreensão perdão e proximidade é por trás dessa posição ética na opinião de Levenas que está nada mais nada menos do que Deus Deus está como inspiração mas veja ele está como inspiração mas não segundo Levenas como desvelamento para o cristianismo Deus é desvelado sim para Levenas não essa é uma diferença importante o próprio Solomon Malca comentando no Héspede do Levenas vai dizer o seguinte Deus ou a palavra de Deus vem-me a ideia concretamente diante da face do outro do outro homem em que leio o mandamento tu não matarás é um dos dez mandamentos a proibição escrita sobre a face não pode ser considerada como uma prova da existência de Deus mas é a circunstância em que a palavra de Deus adquire sentido certo e aí o Levenas continua dentro desse raciocínio eu não gostaria de definir nada por meio de Deus uma vez que conheço o humano é Deus que posso definir por meio das relações humanas e não o contrário talvez aqui você já tenha de certo modo um rastro de Feuerbach no pensamento do Levenas pode ser a gente pode colocar que talvez haja esse rastro aqui onde o Feuerbach diz que o amor que é derivado a Deus deve ser agora derivado da humanidade propriamente dita em Levenas a ética torna-se vigia de um Deus presente e inatingível próximo e diferente talvez nesse caso Levenas admita portanto Deus tá diferentemente aí nesse caso do Feuerbach é basicamente isso alguns comentários que eu ainda gostaria de fazer eu até deixei uma anotação sobre isso e alguns pontos relevantes para a gente pensar a sociedade agora pautada em tudo que a gente entendeu sobre o Levenas até aqui nesse vídeo então vamos lá a gente já entendeu que o Levenas era de origem judaica inclusive uma coisa que eu falei ainda ele foi de certo modo uma vítima e também do nazismo quando você observa essa filosofia do Levenas logo vocês perguntam se isso não se encaixa com alguma visão de mundo político por exemplo você tem de um lado os progressistas do outro lado os reacionários e aí você fica pensando mas será que o Levenas se adequa mais a um ou outro logo a gente vai entender que do ponto de vista progressista o pensamento de Levenas parece ter alguma validade até mesmo para a teologia da libertação e alguém vai ouvir isso e pensar puxa então Levenas é uma bosta porque se serve para a teologia da libertação não serve para mim mas não é bem assim meus caros amigos lembremos Levenas está trazendo aqui de certo modo também uma tradição talmúdica então você não pode jogar fora a tradição talmúdica dizendo que não presta para nada seria mentira então dizendo que a tradição talmúdica é inerrante de forma alguma até porque é o talmúdico que fala mal de Jesus lá e tal então para o cristão não é muito certo isso mas tem muito da tradição talmúdica que bom serviu como apreensões até para a filosofia cristã também o mundo ocidental que repercute a fé cristã que repercute a filosofia clássica que repercute o direito romano e por aí vai o fato é que o progressismo ele se vale muito do Levenas para falar por exemplo das minorias porque a admissão da alteridade é a admissão do outro como ele é e não como eu quero que ele seja então isso vale muito para o discurso atual a respeito do progressismo o Levenas é o cara que vai contra o solipsismo e nisso eu acho que ele é totalmente válido ele vai contra o progressismo tanto no sentido dogmático quanto no sentido paradigmático ou de ciência quanto no sentido ideológico ou de política então se percebe que no Levenas você tem uma abertura para você não ser refém do dogmatismo em vista religiosa para ter uma visão punitiva ao outro ele vai contra essa visão paradigmática reducionista da ciência em vista de dar irredutibilidade ao outro e ele vai contra uma visão puramente ideológica política para dar valor ao outro independente da visão política que este outro tenha porque alteridade significa exatamente isto uma diferença de você para com o outro certo acontece que o Levenas não está pautado necessariamente na razão como a gente já viu do ponto de vista kantiano eu até coloco aqui no comentário toda razão busca justificar-se isso faz parte do conceito mesmo de razão mas pauta sua ética em seu espelho e não na alteridade quando você olha no espelho você está vendo você mesmo então o que o Levenas percebe é que há essa identificação de mim para com o outro quando eu percebo que esse outro tem alguma similaridade comigo mesmo que vai além da mera o fato de sermos da mesma espécie há algo mais ali ah eu me identifico porque ele é da minha nação eu me identifico porque ele é corintiano eu me identifico porque ele é da minha cidade e por aí vai essas identificações e essas identidades são fundamentais para que eu veja o outro com mais simpatia só que o Levenas está dizendo que a verdadeira ética é pautada na alteridade ou seja a lógica da razão por isso que ele coloca por isso que ele não é um pensador de uma ética kantiana mas mais do que isso na concreção da resposta com a face do outro porque a lógica ela é muito importante para a vida evidentemente mas ela não necessariamente expressa o que é a realidade uma coisa pode ser lógica pode ter uma estrutura lógica perfeita e não expressa o mundo real assim como a matemática você pode fazer cálculos matemáticos extraordinários e que redundem num cálculo acertado inequívoco mas que não expressa a realidade certo? por isso que a ciência física hoje ela não é só pautada em matemática mas também na experimentação tem que ter as duas relações aí de lógica matemática e de concreção o mundo como ele de fato é então a lógica não expressa necessariamente a concreção a concreção ela vem antes da lógica é talvez nesse sentido que o Levenas está dizendo que você capta o outro antes de racionalizar o outro você não está racionalizando o outro você só está captando que ele está ali então a ética não pode ser pautada num espelho na sua imagem vista no outro mas sim na alteridade que você vê no outro assim como o cristianismo fala que você vê Deus na face do outro mas não é no sentido de que Deus seja uma diversidade mas no sentido de que o outro tem essa constituição porque ele também é criatura de Deus independente de quem ele seja ou como ele acha certo? muitas vezes a maldade ou a atitude antiética como queira se traveste de justiça ou uma razão para fazer isso ou aquilo e essa seria uma justiça de convenção o nazismo então é justo porque ele tem a sua própria convenção ele diz que o judeu é menor em termos de escala hierárquica de naturezas e etnias então nesse caso pela convenção nazista eles são justos mas a justiça é só convenção meus amigos? não não pode ser por isso que eu sou contra essa ideia de relativismo cultural porque ao mesmo tempo que o relativismo cultural está dizendo que ele se valida pela ética de Levinas de admissão da alteridade ele está sendo contraditório a própria ética de Levinas que tem que admitir que há algo mais do que a convenção é uma coisa assim evidente evidente algo tem que ser mais do que a convenção para você admitir a responsabilidade até para a alteridade algo tem que estar além da alteridade para você admitir a alteridade ou estou errado? não é simples isso? bom mas o fato é que também eu não posso respeitar ao outro simplesmente porque ele é meu espelho se ele é diferente de mim eu vou desrespeitá-lo? evidente que não por isso podemos dizer que a ética de Levinas não é de razão kantiana mas baseada especialmente na alteridade somos iguais e somos diferentes e a alteridade aqui como eu já falei é a percepção do outro como ele é e não como eu quero que ele seja daí o Levinas aprecia o reconhecimento integral da singularidade do outro indivíduo então isso se encaixa com a admissão de certo progressismo na agenda da ONU atual sim de certo modo sim só que tem um porém aí que precisa ficar claro a ética da alteridade não vale apenas para as minorias que se valem também não necessariamente mas às vezes e muitas vezes de lobby e o lobby geralmente cai em demagogia certo? a ética do Levinas se a gente for levar isso à relação que ele está propondo nós temos que admitir que ela também vale não só para minorias mas principalmente para indivíduos por isso que eu falo que o individualismo nesse sentido é bom porque o individualismo não é egolatria quem acha que o individualismo é egolatria confundiu tudo o individualismo é o reconhecimento de que o outro é um indivíduo e não que somente eu sou um indivíduo só eu que sou um indivíduo e o outro não é nada é o coadjuvante não o outro também é e se eu reconheço que o outro também é aí minha coletividade é mais saudável é nesse sentido que a gente entende esse conceito de indivíduo participando dessa ideia de relação de mim para com o outro a minoria mesmo pode se fermentar tanto ao ponto de perder a qualidade que tem enquanto indivíduo que enfim não pode refletir apenas o grupo minoritário a minoria ela pode ser perseguida você teve minorias perseguidas no nazismo por exemplo os judeus que eram imigrantes os ciganos os homossexuais os testemunhas de Jeová e tantos outros grupos que eram minoritários foram perseguidos foram mortos foram levados a campos de concentração sofreram isso foi totalmente injusto então é lícito ver por exemplo um cigano ele é diferente de mim ele tem uma cultura diferente de mim e eu devo respeitá-lo ponto isso é justo ao meu ver mas também devo reconhecer a relação da minoria como sendo ela uma massa de manobra para se usar de lobby e de demagogia no campo político isso não tem nada de ética isso aí na verdade é um mecanismo que muitos podem usar inclusive para fazer a sua engenharia ou seja fazer controle da população por N motivos que a gente pode pautar em outra hora mas nesse caso a gente tem que tomar cuidado sim eu respeito o direito da minoria mas porque ele antes de ser minoria ele é um indivíduo ele é um cidadão e como cidadão ele tem os seus direitos que devem ser mantidos em todas as circunstâncias independente de quem ele seja por isso que eu digo o pessoal fala tanto de minoria hoje em dia sem reconhecer que isso pode e na verdade já se tornou um outro modo de tribalismo porque é justamente o tribalismo que desconhece o outro que acha a estranheza tal no outro que não o respeita mas se você tornou uma minoria num tribalismo então você acabou com aquilo que você estava defendendo de antemão que é o respeito pelo outro independente das diferenças dele e o problema é que hoje as minorias se tornaram um tribalismo é o completo oposto aqui pelo menos é o que eu entendo da ética do Levin certo? falar do outro é falar de concreção e isso implica a responsabilidade além de convenção então você tem aí em Levin de um lado a subjetividade do outro a alteridade e isso implica na interpessoalidade na relação de uns para com os outros por isso que ele dirá Levin que o sensível é anterior à logicidade dá isso a ideia de uma ética pautada nas diferenças e não naquilo que Kant diria como mero imperativo imperativo categórico mas sim no perceptivo ou seja no perceber o outro e de imediato eu tenho aí uma relação ética para com este bom é isso que eu tinha a dizer hoje em dia a gente vive por exemplo quando você fala de diferenças geracionais você tem por exemplo de um lado você tem a geração Millennium do outro lado você tem a geração Z que é a mais nova e aí você fica pensando cara mas essas diferenças geracionais implicam numa nova convenção um novo jeito de ver as coisas de fazer as coisas de ver o mundo a gente tem que respeitar essas diferenças mas é aquilo elas tem que ter uma ligação necessária essas diferenças não podem transpor essa ligação que é maior que é da relação de herança de uma geração para com outra tanto as do passado remoto quanto as do presente elas mais atualizadas digamos assim não que uma é melhor que a outra mas que todas elas estão dentro de um conjunto que deve ir além da convenção propriamente dita bom é isso que eu tinha a dizer a respeito do Emmanuel Levin eu sei que é um filósofo muito complexo que há muita coisa ainda a se estudar sobre ele muitas críticas a se fazer sobre ele também e muitos pontos a favor também como a gente procurou enfatizar mais aqui e aí Obrigado.